Márcio, o que existe hoje em Internet das Coisas no Brasil? O que os brasileiros já podem usufruir da tecnologia hoje? Hoje no Brasil o Internet das Coisas está começando a dar os primeiros passos. Tem poucas empresas investindo e oferecendo produtos para a Internet das Coisas em si. Nós temos alguns produtos que estão começando a chegar, que é para automação de casas, automação de escritórios, mas ainda bem acanhado e bem simples. Nós temos produtos como a própria Wine Tag, que traz informações para os objetos. Então você vai poder tirar fotos de códigos ou tirar fotos do próprio produto e usar esses aplicativos para trazer informação do mundo virtual, da Internet, do que as pessoas estão falando para aquele produto. Em termos de casa inteligente, nós vemos lá fora as casas sendo os objetos da casa, as luzes, a iluminação, a ventilação, os próprios eletrodomésticos sendo acionados por sistemas de Internet das Coisas. O que a gente tem hoje aqui na realidade nacional? Nacional, produto nacional, nós não temos nenhum. Todos os produtos estão vindo de fora. A própria Philips trazendo as lâmpadas inteligentes para poder começar a automatizar. Você tem empresas como a Samsung também trazendo soluções, que são hubs, que vão conectar essas lâmpadas, que vão conectar o seu ar-condicionado e vão fazer esse ambiente se comunicar. Mas de empresa nacional, fabricando, a gente ainda não tem. Ainda falta um grande incentivo do governo e das próprias indústrias a criarem os hardwares, não somente o software, para a gente poder nacionalizar esse tipo de tecnologia. Existe pesquisa na área acadêmica já avançada, pronta para criar esses hardwares? O que falta é investimento financeiro? Não, até na própria academia, nós não temos ainda todos os equipamentos necessários para poder imprimir os circuitos e para poder fabricar esses hardwares. O que existe na academia hoje são placas protótipos, que são placas coringas, que são montadas com diversos circuitos em cima delas, para a gente poder simular e fazer pesquisas para objetos internos das coisas. Mas nada que ainda possa alcançar, em termos de produção em escala, ou chegar a um nível lapidado para o consumidor final. E como está a internet das coisas no mundo hoje? Qual é a evolução dessa tecnologia? A Terra das Coisas hoje no mundo está sendo falada por todos. É o grande hype do momento. O Gartner apontou esse ano como a tecnologia top trend de tecnologia, de futuro investimento de TI nas empresas, nos governos, em todo o mundo. E aí estão começando a surgir diversas startups, ou grandes empresas como a Apple, como a Google, como a Sims e como a Bosch, lançando as suas próprias soluções e tentando capturar desenvolvedores e até outras empresas que fazem equipamentos menores a se conectar à sua base de dados. Hoje em dia nós temos mais empresas oferecendo serviços verticais, ou seja, aquela solução funciona muito bem, mas debaixo do seu guarda-chuva. E poucas empresas se conectando e abrindo essa solução para funcionar com qualquer tipo de coisas. Porque agora a gente ainda está em um estágio muito recente, e agora daqui para frente é que estão começando a surgir protocolos e alianças entre as próprias empresas para que esse guarda-chuva se abra para diversas áreas e que realmente a Terra das Coisas possa existir e se conectar e se falar de forma transparente, independente de fabricante ou independente do próprio usuário saber programar aquilo para a casa dele ou saber abrir essa tecnologia para poder botar a sua casa, o seu carro, o seu escritório conectado e realmente melhorando processos e fazendo a Terra das Coisas acontecer. A falta de padronização seria então um dos entraves ainda para o desenvolvimento da Internet das Coisas? A falta de padronização de diversos níveis, desde tecnologia de comunicação até protocolos. E segurança, porque segurança é uma grande preocupação, então tem empresas que se preocupam muito em segurança e se fecham muito. Tem empresas que querem usar tecnologias próprias, que já herdam, que já têm no seu portfólio e não se preocupam se aquela tecnologia vai falar com as outras empresas. Então a gente tem todo esse universo de barreira, entre as coisas, que está se resolvendo, está se resolvendo aos poucos, está uma batalha agora. Agora, igual teve no passado com, por exemplo, DVD, Blu-ray, na época a gente tinha diversas tecnologias de DVD ou diversas tecnologias semelhantes ao Blu-ray, uma saiu vencedora e agora a gente está nesse momento dentro das coisas. Uma dessas tecnologias vai sair vencedora e a gente tem que esperar para os próximos anos qual que vai ser. Quais são os produtos da Tag, Mídia e Internet das Coisas? Hoje nós temos a Wine Tag, que foi o nosso primeiro produto, que é uma rede social para o vinho, que traz informação para a garrafa ou para um restaurante, através de menus digitais, através de tags como QR Code, tags como RFID. Esse foi o nosso primeiro produto de Internet das Coisas. E o segundo produto agora se chama Plauset, que são beacons e sensores remotos nos estabelecimentos, que vão trazer toda essa informação de forma automática para o seu celular, à medida que os usuários entrarem nos mercados, entrarem nos restaurantes, os objetos vão começar a falar com você de uma forma transparente, sem precisar que você tire o celular do bolso. Como funciona a Wine Tag? Ela é um aplicativo disponível em restaurantes? Dá um exemplo. A Wine Tag é um aplicativo que as pessoas podem baixar no próprio celular, está disponível no Apple Store, no Google Play. Dali, os próprios usuários podem controlar a sua própria adega e tirar fotos de vinhos e saber informações que as pessoas estão falando sobre aquele vinho. E também é um aplicativo para restaurante. O restaurante pode substituir sua carta de papel por um menu digital, que vai trazer todo esse poder da rede social, todas essas avaliações, todas essas combinações e tudo sobre o vinho para o seu menu. Então, a pessoa pode tomar uma melhor decisão na escolha do vinho, baseada na avaliação de outras pessoas. E essas avaliações também ajudam a harmonizar o vinho com todos os produtos da casa. Ajudam a harmonizar o vinho com a água, ajuda a harmonizar o vinho com os pratos do estabelecimento e por aí vai. A gente também tem tecnologias para harmonizar café com sobremesas, harmonizar cerveja com pratos, e whisky, vodka, drinks, o objeto ficou conectado. E a gente mostra somente a conexão desses objetos com os outros objetos que você acha que realmente talvez não tenha ligação. A gente mostra isso de uma forma simples para você tomar decisão e montar o seu menu gastronômico e combinação de produtos de uma forma mais simplificada. Quantos restaurantes usam esse aplicativo? Hoje nós estamos passando de 220 restaurantes em 19 cidades do Brasil, sul, sudeste, norte, nordeste, e estamos crescendo em uma taxa de 30, 40, 50 restaurantes por mês. E o outro produto? Ele já está em teste em algum estabelecimento? O outro produto está começando a sair do papel agora em setembro, não, desculpa, em novembro. Em novembro, dezembro ele está chegando e vai começar a funcionar em alguns restaurantes chaves, de janeiro e São Paulo, com os beacons. Então você vai poder chegar no estabelecimento e não vai precisar mais pedir o menu digital em tablet, ou iPad ou Android. O seu celular vai ser o seu próprio menu e vai ser também a forma de pagamento. Quando você entrar no restaurante, o celular vai acordar e diz, olha, eu sei que você está nesse restaurante, eu sei que aqui tem um vinho que você gosta, eu sei que aqui tem um prato que você gosta, você quer pedir ele, você quer pedir outra coisa, eu quero pedir ele. Ok, pediu, você teve a sua experiência em gastronômico, passou a sua noite, o seu almoço agradável e pagou pelo próprio aplicativo.